Tudo que é feito de milho é bom. Será que isso é verdade? Eu sou Henrique Lobo Jones e você está no canal Henrique Lobo TV. Agora vamos falar de coisas feitas com milho, alimentos, guloseimas e gostosuras. Eu particularmente gosto de quase todos os alimentos feitos por milho. Bolo é algo que eu gosto do milho. Está ali entre a média. Eu gosto do bolo de milho. Mas não é falar que eu amo o bolo de milho. Não está entre os melhores, mas também não está entre os piores também não. Principalmente se o bolo for feito de fubá, porque eu tenho um pé atrás com fubá. Eu gosto, mas com moderação. A outra coisa que pode ser feita com milho é o picolé. Eu gosto de picolé. Cremoso, delicioso. E também o sorvete. Sorvete tem o mesmo gosto do picolé. Milho verde. Sorvete de boa qualidade, feito de milho, é muito bom. Mingau ou curau. Tanto faz. Na minha região chamamos de mingau. Eu como aquilo, moço. Uma travessa daquelas cheia de mingau de milho. É uma delícia. E outra coisa. Tem coisas que é feita com milho que enjoa. Mas o mingau não dá para enjoar, não. Uma das coisas mais gostosas feitas com milho é o curau. Quando é época de milho verde, eu já fico pensando. Vai ter muitas gostosuras feitas com milho. Canjica ou canjica com milho amarelo ou milho branco. Com amendoim. Leite condensado. Meu amigo, é maravilhoso. Milho cozido é uma delícia. Com aquela manteiguinha derretendo por cima. Ah, não fala uma coisa dessa não. E também gosto de milho assado. Mas eu gosto mais do milho cozido. Às vezes tem algumas pessoas que preferem mais o milho assado. Talvez seja por causa que o milho assado, os caroços estão mais duros. Mas é saboroso também. Já a pipoca, gosto mais ela salgada. Aquela pipoca doce, industrializada, não está com nada. Aquilo lá não faz bem a saúde e tem açúcar ali. Não dá não. Agora a pipoca de micro-ondas também é bom evitar. O defeito da pipoca é aqueles pedacinhos assim do milho que ficam no dente da gente. Só por causa daquilo eu evito comer bastante pipoca. Às vezes tem pipoca uma pessoa. Eu vou largar para lá porque ele fica mexendo. Tirar isso aí nos dentes dá um trabalho. Outra coisa também que eu gosto muito de milho é a pamonha. Mas a pamonha ela é enjoada. Se comer de três acima já começa a enjoar. Mas é muito saborosa. É muito gostosa a pamonha. E eu adoro pamonha. Ainda mais se rechear a pamonha. Maravilhoso. Eu lembro que quando eu andava de ônibus. Eu ia da minha cidade para a cidade dos meus parentes. O pessoal do ônibus vendia pamonha. Aí eu comia pamonha na viagem. Era muito bom. E chegamos no cuscuz. Os flocos. Cuscuz é maravilhoso. Depende do modo que você está fazendo. E gosto muito com a manteiga ou o queijo. Tem pessoas que já preferem ele salgado com algumas coisas em cima. Dependendo do estado que você mora no Nordeste. Ele é preparado diferente. Mas o cuscuz é o mesmo. Só muda as iguárias que eu coloco ali por cima dele. Fubá. Chegamos no fubá né. Eu gosto de algumas coisas feitas com fubá. Mas você sabe que eu tenho pé atrás com fubá. Mas com moderação. Por causa que o fubá já é uma coisa industrializada. Então eu gosto mais do natural. Broa de milho é a mesma coisa. Se for natural melhor ainda. Palarne broa. Eu gosto muito de broa de maizena. Com aquela guaiapada por cima. É uma delícia. Essas foram algumas coisas feitas com milho que eu estou passando aqui para vocês. Henrique Lobo de Olhos. Volta a qualquer momento com mais vídeos.